Começando com o pé direito, o maior São João do mundo, primeira noite, noite de abertura, 1 de 33, com casa cheia, Parque do Povo lotado para acompanhar Alcimar Monteiro, Santana, Flávio José, Samia Maia, para também viver essa experiência do Parque do Povo ampliado, caprichado, mais confortável, mais seguro. Eu estou vendo que a edição desse ano, além de respeitar todas as 40 edições que vieram atrás, ela está mexendo muito com autoestima. Estou vendo as pessoas muito felizes por encontrarem o São João. Eu tive a oportunidade de vir mais cedo, de já andar aqui, dar uma volta aqui dentro do Parque do Povo. E o que eu estou vendo são pessoas que estão, de fato, felizes, alegres, por estar vendo que a cidade está crescendo cada vez mais, que o nosso principal cartão postal, nosso principal cartão de visita está ficando cada vez mais profissional, cada vez mais bonito, cada vez mais organizado. E agora, com essa abertura, agora é ter a certeza que a gente está começando com o pé direito. E esse vai ser o maior, maior São João do mundo, é o São João das nossas vidas. Não só para o São João. São João é importante, é fundamental. É o nosso principal momento econômico. O maior São João do mundo para Campinas simboliza o principal motor de geração de emprego e de renda. Mas eu não queria falar sobre a importância da atuação dos senadores só para esse contexto. Esse contexto, óbvio, é importante. Mas o trabalho conjunto, agora mesmo, por exemplo, eu posso citar, nós estamos em vias de fazer todo o recabeamento da Avenida Assin-Chateaubriand através de uma ação conjunta nossa com o senador Efraim. Nesse exato momento, nós estamos pavimentando em asfalto mais de dez ruas no distrito de São José da Mata e vamos pavimentar outras quatro no distrito de Galante através da atuação conjunta da gente com o senador veneziano. Então esse trabalho ajuda a qualificar a cidade, ajuda a gente a entregar resultado. O que eu disse agora há pouco, o que as pessoas querem é exatamente ter cada vez mais o orgulho de saber que Campinas, que é grande, está sendo cada vez maior por força de trabalho, de dedicação. E por isso eu faço questão de sempre, nesses momentos, de tê-los aqui conosco, ao lado, porque quem sabe pedir também sabe agradecer. Eu acho que eles não aguentam mais me ver lá em Brasília, de tanto bater na porta lá do gabinete dos dois. Mas é tendo uma certeza que todas as vezes, integralmente todas as vezes, que a gente vai lá em Brasília, a gente vai para apresentar pleitos da cidade, investimentos para a cidade e eu posso dar um testemunho. Até agora eu não encontrei uma porta fechada, muito pelo contrário. O que eu tenho encontrado é a disponibilidade de ter o que eu não tinha, de ter esse suporte, de ter esse apoio, dessa interlocução lá no Senado, lá em Brasília, que para a gente, enquanto cidade, não é só enquanto gestão não, para a gente é fundamental.